Na terceira reportagem da série sobre os desafios do futuro governador do Rio Grande do Sul, o assunto hoje é a educação. Já falamos de saúde, ontem falamos de segurança pública, hoje, portanto, educação. Os três eixos básicos, né? Interessam ao cidadão. Fechamento de escolas, estrutura precária, falta de servidores e mais de dois anos de atraso ou parcelamento nos salários dos professores. Veja na reportagem especial. As disciplinas de geografia, história e sociologia sempre foram uma paixão para Leonardo. Professor da rede estadual há quatro anos, ele começou a carreira num período de carência e muitas dificuldades no ensino público. É obrigado a se desdobrar entre dezenas de turmas em diferentes escolas. A palavra-chave também da nossa profissão não é vocação, é uma profissão como qualquer outra. Nós, muito tempo, levamos como vocação e isso, talvez, hoje nos leva a esse caos financeiro que a gente vive. Porque muitos acham que a nossa profissão não é valiosa, mas é ela que leva o jovem a ter uma melhor condição de vida e de uma futura transformação social dele e da sua família. Ele é apenas um exemplo dos professores que enfrentam a incerteza de quanto vão receber no final do mês. A maioria dos professores já buscaram crédito especial, financiamento e o parcelamento do salário nesses três últimos anos aí vem corroendo pouco a pouco o nosso limite psíquico. Os servidores do Estado estão há 30 meses recebendo salário parcelado ou atrasado. Falar sobre gastos, que na verdade são investimentos na educação, né? A gente quer discutir isso. Nossa categoria está adoecida fisicamente, mentalmente, uma categoria que está humilhada. A situação levou o magistério à segunda maior greve da história em 2017. Foram 94 dias de paralisação. Nós estamos numa crise tremenda no Estado, entendemos, mas eu acho que a educação é prioridade em todos os sentidos. Prejuízo aos alunos e conscientes das impressões e obstáculos se solidarizaram com os mestres. Cerca de 50 estudantes se reuniram no início da tarde em frente ao Palácio Piratini para protestar contra a falta no avanço das negociações. O pagamento dos servidores da educação é de R$ 8 bilhões ao ano, o que representa mais de 40% com gasto de pessoal pelo Poder Executivo. Além do salário em dia, os professores exigem também a equiparação com o piso nacional da categoria e que o valor seja usado como base para o plano de carreira. Hoje, o Estado paga um complemento para atingir os R$ 2.400 previstos em lei para uma carga horária de 40 horas por semana. Houve uma bola de neve de pagamentos de juros, de trancamento, de empobrecimento ainda mais da nossa categoria, que já tem o básico para 20 horas de R$ 630, para 40 horas de R$ 1.260. A falta de estímulo tem levado professores a deixarem as salas de aula. Em 2016, eram 46 mil educadores. Dois anos depois, 2 mil abandonaram o Magistério Estadual. Nos últimos 15 anos, são 550 a 600 mil alunos a menos. Naturalmente, a necessidade de equipamento físico, de escolas, de número de turmas e também do número de profissionais, professores ou de outras atividades dentro da escola, para atender 600 mil alunos a menos, é menor. Como consequência, o Estado vem reduzindo o número de turmas e fechando escolas. Segundo o CEPERS, 37 colégios foram fechados nos últimos três anos. Seis escolas somente em 2018. Mais de 3 mil turmas acabaram extintas. Ou nós trabalhamos numa reformulação do sistema educacional público do Rio Grande do Sul e partindo do princípio de que o nosso aluno, independente de ele estar numa escola do município ou numa escola do Estado, ele é um aluno do Estado do Rio Grande do Sul ou do município A ou B e que nós temos sim a responsabilidade sobre ele e dentro desse aspecto a gente reorganiza o sistema, inclusive onde se tem um excesso de escolas em algumas cidades maiores, com poucos alunos em todas elas, a reorganização desse processo, ela é fundamental e vem sendo negociada em 2018. A crise leva também à precariedade das estruturas de prédios em dezenas de escolas. Mesmo com todo esse quadro que muitas vezes provoca desânimo em quem escolheu a missão de educar, os professores não desistem. Acreditam na causa como a melhor alternativa de transformação social. Essa troca de experiência que eles nos dão, nos dão energia, porque fora isso é muito difícil. Se a gente for ficar só no problema salarial, a maioria das profissões não iria vir trabalhar.